Alô moçada, é sucesso, tá chegando o Beruleibe, Beruleibe na asa Tria a asa, periguita, treme, treme, atabata Tria a asa, periguita, treme, treme, atabata Eu quero ver tremendo Buda, Buda Que isso? Vai! Eu quero ver tremendo Buda, Buda, Buda Eu quero ver tremendo Buda, 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 Buda Eu acho é calor, tá ligado? Fica com o bubu tremendo 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 Cada hit na favela vai É um terremoto Elas tremem a xerequinha E eu soco, soco, soco Ela tremem a xerequinha E eu soco, soco, soco Ela tremem a xerequinha E eu soco, soco, soco Cada hit na favela vai É um terremoto Elas tremem a xerequinha E eu soco, soco, soco É um terremoto 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 É um terremoto